Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui neste primeiro episódio de 2022 diretamente de Atibaia, São Paulo. E venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Vinícius Gasparotto. Pensa num cara, gente boa! Vinícius possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília. Ele é pós-graduado pelo Instituto Qualitas, Universidade Castelo Branco e Campinas. E mestre em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Bauru, na Unesp. E doutor em Ciência Ambiental pelo Setor de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da USP. Ele é médico veterinário e pesquisador da equipe do Instituto Tamanduá, Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás e atria de Instituto Brasileiro para Medicina da Conservação. Ele atua como médico veterinário realizando trabalhos com clínicas e cirurgia de animais selvagens, principalmente trabalhos a campo, pesquisas, colaborações com instituições e projetos de conservação, contenções químicas de diversas classes de animais de vida livre. E é consultor ambiental em manejo, resgate e conservação de fauna. Nós fizemos essa gravação, galera, lá no Pantanal, lá na região de Aquidauana, na nona edição do curso de campo lá do Instituto Tamanduá. E foi uma gravação absolutamente sensacional. O Vinícius é um cara super bacana. A gente sabe aqui no podcast que brother é brother, filho da puta é filho da puta. E o Vinícius, com certeza, esse é brother. Então fiquem ligados, fiquem ligadas que este episódio está absolutamente sensacional. E vocês vão entender o que eu estou falando, sem falar que está um episódio bem divertido. E por falar em curso de campo do Pantanal, galera, nós já temos aí a data da décima edição do curso de campo do Pantanal, que é de 1º a 10º de dezembro de 2022. Então fiquem ligados, fiquem ligadas, já segurem aí uma graninha, já reservem essa data de 1º a 10º de dezembro de 2022. A décima edição do curso de campo do Pantanal, um curso absolutamente sensacional. É você que tem interesse em trabalhar com fauna, trabalhar com manejo e conservação de espécies selvagens, você precisa participar deste curso, que é absolutamente sensacional. O link está no post desse episódio. E moçada, eu convido a todos e todas para seguir as nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast. Eu falo aqui, mas eu nem entro no Facebook, a verdade é essa. Na verdade, eu só compartilho as coisas que estão lá no Instagram, galera. Mas é, quem gosta do Facebook aí... Eu, para falar a verdade, eu tive que baixar o aplicativo do Messenger lá, porque eu estive agora em Minas Gerais, em Carangola, Minas Gerais, a boa e velha Carangola. E eu queria falar com alguns amigos, eles falaram, ah, entra lá no Facebook. Eu tive que baixar um aplicativo lá de Messenger para poder falar com o pessoal. E aí eu vi que tinha, na verdade, feliz aniversário aí de uns dois anos atrás que eu nem tinha visto. Mas, né, quem curte o Facebook, está lá, o Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram, que é a nossa principal rede social aí de contato com a galera, é o arroba Desabrace, também lá no Twitter, o arroba Desabrace. E temos um canal no Telegram, onde postamos lá novidades. E, moçada, nós somos um podcast, então sigam lá nas redes sociais, mas também sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no CastBox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. E, galera, no Spotify, que é a principal plataforma de podcasts, acredito que no mundo, no Brasil, com certeza, eles têm lá agora um esqueminha para você avaliar os podcasts. Então, contamos aí, não basta só assinar, dê lá cinco estrelinhas, se você achar que a gente merece. Cinco estrelinhas no Desabraçando Árvores ajuda a gente a ganhar uns hit points. Se o seu aplicativo não está atualizado e não aparecer estrelinha, você clica lá naqueles três pontinhos que vai aparecer lá, avaliar programa ou avaliar podcast, qualquer coisa parecida com isso, e dê lá cinco estrelinhas para a gente. Se for para dar menos de cinco, nem se dê o trabalho. Moçada, este projeto é um projeto independente, e nós contamos aí com o apoio de uma galera super especial. Nós realmente estamos nos tornando, já nos tornamos um movimento. Então, se você acredita no que a gente faz, se você curte aí, se você quer trocar ideia com uma galera gente boa, que também tem interesse por conservação, meio ambiente, em diversos setores, diversos perfis que apoiam o nosso projeto, junte-se, junte-se a este movimento. Você pode apadrinhar ele a partir de um real lá no apoia.se barra desabrace, é a nossa campanha de crowdfunding, ou fazendo doações pontuais no PicPay através do arroba desabrace. Todos os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso a bastidores, desabracervas, troca ideia com toda a nossa bancada, e têm acesso aos episódios antes do lançamento, quando é possível. E vamos aqui, então, agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Tem um tempo aqui que a gente não faz esse jabá, falando aqui dos nossos novos padrinhos e madrinhas. Na categoria espécie, lembrando que nós temos as categorias espécie, gênero e família. Na categoria espécie, a Beatriz de Souza, a Samanta Furlaneto. Na categoria gênero, o Francisco Estevam e o próprio Vinícius Gasparotto, que é aqui o nosso convidado desse episódio, a Josi de Carvalho. E na categoria família, o Leonardo Oshio. Oshio. Desculpa aí, Leonardo, não sei exatamente como pronuncia seu nome, mas muitíssimo obrigado a todos vocês que estão aí se juntando ao movimento, né, sejam muito bem-vindos ao movimento Desabraçando Árvores. E uma outra forma, galera, de contribuir com o movimento é a nossa lojinha, loja.desabrace.com.br, aonde você encontra lá diversos produtos da nossa grife. O link está no post, no loja.desabrace.com.br. Galera, não deixem aí de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.desabrace.com.br. Mandem também os seus perrengues de campo aí, galera, que aproveitou o final de ano para dar um rolê aí, para acampar, para fazer alguma viagem para campo. É óbvio que provavelmente deu ruim. E eu espero que vocês tenham colocado em prática aí os ensinamentos do nosso maravilhoso Luiz Antônio Gambá, lá, que disponibilizou um pouco do seu conhecimento aí com a gente no episódio 35 do Desabraçando Árvores. Você está preparado para uma emergência? Se você não ouviu, você deveria ouvir. Então, galera, mandem aí. Primeirapedra.desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos para esse episódio sensacional com o Vini. E aí, Vinícius, bem-vindo ao Desabraçando Árvores. Eu falei que ia gravar com você. Bom demais. Bom demais. Muito bom, cara. E aí, você é do interiorzão de São Paulo? Isso, cara. Sou de uma metrópole chamada Lins. Olha aí. 70 mil habitantes. Ah, não. Eu estou confundindo com o Birigui, que tinha um estádio gigante, né? É, pertinho de Birigui Lins, né? Monumental. O estádio do Birigui. Tudo ali nas redondezas. E aí, Vini, você ia piar de prédio ou você ia para a roça? Eu já sei a resposta, mas vamos aí, né? A galera não sabe. Ah, cara. Sou do interiorzão, né? Então, lá a gente foi criado meio solto, né? Então, brincando na rua, né? Diferente um pouco de cidade grande, né? Não muito piar de prédio, não, mas... E você falou que você costumava ir muito lá para o sítio de seu avô, né? É, cara. Quando eu nasci, né? O meu avô tinha uma fazenda lá em Lins, né? Mas bem no ano que eu nasci, assim, ele vendeu lá em Lins e comprou uma fazenda na Amazônia, né? Uma área lá no meio da Amazônia. Aí, eu cresci assim, né, cara? Meu avô era longe demais e ele vinha duas, três vezes por ano só para Lins. Então, a gente ficava naquela expectativa, né? De ele chegar, contar um monte de história do meio do mato, né? De bicho, essas coisas. E, nossa, vivia querendo ir para lá, né? Desde pequeno, né? Mas minha mãe nunca deixava, assim. E ela achava que eu ia morrer lá, né? E aí, quando eu fui ficando um pouco mais velho, assim, que foi a primeira vez que eu fui para lá, né? Devia ter uns, sei lá, uns 12, 13 anos, por aí. Aí ela deixou você ir mais solto para lá, né? É, fui com ele de caminhonete, né? Uma dedezona, velha. De Lins até Rondônia, velho? Longe demais. Bem o nortão do Mato Grosso, né? Ah, achei que era Rondônia. Dava, sei lá, 2.600 quilômetros daqui até lá. De Lins até lá, né? 500 quilômetros de estrada de terra, cara. Caramba, velho. Quanto tempo vocês levavam? Aí a gente parava na casa de uns tios, né? Em Goiás. Depois parava ali perto de Cuiabá. Um pouco para frente. E chegava lá no terceiro dia, assim. Ia nas férias, né? Da escola, meio do ano. Julho. E você lá, você ficava andando atrás de bichos, né? Você falou que você corria atrás de cobra lá. É, meu avô chegava em Lins, né? E ele trazia, tipo, a aranha no pote com álcool, né? Presente aqui. Toma um presente aqui, mano. A cobra enrolada num vidro com álcool. E eu chegava lá e queria ver isso, né, cara? Procurar bicho. Essas coisas, né? E, puta, mas era bom demais passar esse tempo, assim, com ele lá, né? Prendi bastante coisa, assim. De andar no mato, se virar um pouquinho. Ele deixava você meio solto, assim. É, a primeira vez que eu cheguei, eu lembro, assim, de passar na porteira, né? Da fazenda ali em direção à casa. Aí na hora que eu pisei dentro da casa, ele me deu um 38 na mão. E falou, pô, moleque, anda com isso pra cima e pra baixo. Caralho, que deve ser perigoso mesmo. Mas era divertido. Eu ia, acordava cedinho, né? Ia com espião pro meio do mato, curar bezerro. Na lida mesmo. É, gostava de fazer essas coisas, né? Ficar naquela vida de fazenda ali, né? Pô, mas aí você voltava pra Lins e a gente ficava... Tricho rezoando, né? É, ficava torcendo logo pra vir às outras férias, né? Pra poder ir lá de novo com ele, passar uns dias lá. Quando você resolveu ir pro lado veterinário, assim? Então, desde pequeno eu gostava muito de bicho, né? Principalmente cobra, assim. Então, tinha 5, 6 anos de idade. Minha mãe perguntava, cara, o que você quer de presente de aniversário, né? Eu quero uma cobra. Eu quero um lagarto. E ela dava? Não dava nada. Cara, teve um dia que eu li no jornal, assim, lá no zoológico. Lins tinha um zoológico, né? Fiquei no dia, assim. Aí eu li no jornal que a jiboia tinha dado cria no zoológico. Eu fiquei indo lá todo dia, assim, enchendo o saco dos caras. E zoológico de interiorzão, né? Um tempo atrás. Os caras me deram um filhote da jiboia. Caralho! Cheguei em casa de bicicletinha com a jiboia lá dentro de uma garrafa pet. Caramba, velho. Que doideira, bicho. Nossa, cara. Mas foi uma decepção, assim, porque eu não imaginava o que ela comia, né? E aí um amigo do meu pai lá falou que ela comia ovo com carne moída. Que isso, cara? O bicho morreu, cara. Fiquei triste demais. Tudo que eu sonhei em ter morreu rapidinho. Você tentou dar ovo com carne moída, né? Ela não sabia, cara. Aí eu falei, pô, tem que estudar, né? Pra saber o que o bicho come. Ela era bem novinha, cara. Bem, sei lá, sete anos. Caramba, velho. Eu não consigo imaginar meu filho fazendo isso. Indo lá repetindo a coma pro monstro zoológico. Nossa, eu acho que a gente é tanto o saco deles que eles falaram, leva logo isso e some daqui, moleque. Não conta pra ninguém, né? É, não fala o que você achou aqui, não. Muito bom, cara. Sua mãe achou ela, não? Descobriu. Mas, é. Aí ela... Sei lá o que ela achou, né? Falou, nossa, o que tá acontecendo com meu filho? Eu acho que a minha mãe passou muita preocupação na vida dela. Sacanagem, velho. E aí... Imagina o desespero. Se meu filho for metade do que eu fui, eu tô fodido. Aí você, nessas presepadas, aí você resolveu entender o que você tinha que estudar. Aí eu não sabia. Na verdade, se eu queria ser biólogo ou veterinário, eu não sabia muito o que fazia, né? Tipo... E no segundo colegial, quando tava nessa de já começar a pensar, né? Realmente definir o que você quer ser na vida. Eu falei, não, vou começar... Fui lá, voltei nesse zoológico aí da Gibóia, falei... Cheguei no cara lá, no veterinário, no diretor do zoo, e falei, posso trabalhar aqui, né? Pedi pra trabalhar lá. Assim, tipo... No segundo colegial, é. Aí eu falei... Aí ele, mas o que você quer fazer aqui? Eu falei, qualquer coisa. Limpar recinto. E aí eu ia lá toda tarde, assim, saía da escola de manhã e passava a tarde lá, né? No zoológico, lá... Aí você tinha... Eles te empregaram, então? No zoológico? É. É, eu ficava lá com os tratadores enchendo o saco deles, né? Eles não deviam gostar muito de mim. Ficava lá tomando mordida de Gibóia, correndo de jacaré. Que isso, cara? Ficava lá ajudando o pessoal lá a limpar pote, colocar água. Aí foi que eu decidi, né? Porque eu vi uns bichos ficando doentes e falava, porra, cara, eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar mesmo, aprender a tratar, como que faz pra dar um remédio, né? E aí foi nesse tempo aí que eu fiquei o segundo colegial e o terceiro lá indo pro zoológico. E aí eu falei, não, eu vou fazer veterinária, né? E aí foi aí que eu decidi mesmo, foi por conta disso. Olha aí, que massa. Mas eu tava na dúvida, né? Entre biologia e veterinária mesmo. Que massa, cara. E aí você prestou vestibular? Já era vestibular na época ou era? Não, era vestibular. Era, era. Olha aí. Aí Lins não tinha, né? Metrópole. Linense. Aí eu prestei na mais perto que tinha lá em casa, né? Em Marília. E aí eu fui pra lá. Fui fazer faculdade em Marília, na Unimar, Universidade de Marília. Ah, mas é do lado, né, velho? É pertinho, 70 quilômetros de Lins. Aí eu ia na segunda, ficava lá a semana inteira, voltava na sexta pra casa. Aí você fez stage? Você foi especializando? É, aí eu era o mais estranho da faculdade, né? Porque o Unimar, cara, era a graça total, né? Pessoal, era pré-requisito você entrar de botina e calça colada na sala de aula. E eu chegava lá de bermuda, em chinelo, querendo trabalhar com silvestre. Todo mundo me achava doido, né? Mas eu sempre fui fazendo estágio. Comecei assim, desde o começo mesmo. Fiz seis meses de faculdade e nas primeiras férias já fui fazer estágio, assim. Na área de selvagem, assim, de clínica, né? Na área. Mas em zoológica ou onde? Não, clínica mesmo. Ah, clínica? É, clínica de pet exótico, né? De calopsita, coelho, essas coisas, né? Aham. Achava que isso que era um veterinário de selvagem mesmo, né? Em algum lugar aquela psíquia de selvagem, né? Em algum lugar do mundo. E eu fiz assim, cara. Praticamente os cinco anos da faculdade eu fiz... Fui fazendo os estágios em clínicas, né? Cada ano numa clínica. Em Bauru... E fui fazendo. Foi mais ou menos assim. E como que é a rotina da clínica de exótico, assim? Ah, é bastante pet não convencional, né? Você exclui aí cachorro e gato, né? E tudo que não é cachorro e gato seria os animais da clínica de selvagem, né? Mas coelho entra também nisso? Entra, cara. Então é coelho, porquinho da Índia, jabuti, calopsita, né? Essas coisas. Eu vivia torcendo pra aparecer réptil, né? Que era grande paixão, assim. Mas nunca aparecia. Era só coelho e calopsita todo dia. Uma vez ou outra aparecia uma cobra lá, mas era muito difícil. Pode crer. E aí você foi nessa toada aí. Como que você... Pra campo mesmo, assim? Pra ver bicho selvagem? Como que foi? Não fui, cara. Não fui. Não? Durante a faculdade não? A faculdade inteira eu falei... Pô, veterinário selvagem é esse, né? Que trabalha na clínica, né? E aí do meio pro fim, assim, aí eu fui conhecendo os zoológicos, né? Vendo... Porra, aqui tem uma área pra atuar, né? Com uns bichos diferentes. Tava cansado de calopsita e coelho, né? E até que... Aí chegou a época dos estágios curriculares, né? E um... Eu fiz dois ou três, se não me engano. E um deles que eu fiz foi no zoo de Sorocaba. Puta, aí eu me apaixonei, né? Falei que clínico que... Era o Renato Teixeira, né? Era o Rodrigo Teixeira. Rodrigo Teixeira, Adalto, Assista, Fabrício, né? Puta, foi legal demais, cara. Pessoal foda lá, que você sempre admirou. E ali trabalhando com eles, né? Foi muito legal, cara. E eu me apaixonei total por zoo, né? Falei, não, eu quero ser veterinário zoológico agora. Foi incrível. E aí na Lida, o que você fazia lá? Ah, lá a gente... Voltava pro que eu fazia no segundo colegial lá, limpar a recinha. O dia inteiro limpando o recinto de levante, lavando o fosso, dando comida. Mas tinha no período da tarde, assim, no período da manhã, tinha a parte de internamento, dos animais que estavam internados. Um manejo diferente lá, de vez em quando, né? Pegar um leão, né? Pra ver saúde, essas coisas. Então sempre tinha, né? Sempre tinha bastante coisa pra fazer, além da função zona do estagiário. Ah, pô, legal, né, cara? Legal. Legal demais. E daí, cara? E aí formei, né? Aí vem, pô, vou fazer o quê, né? Aí você se tornou um desempregado. É, veterinário zoológico eu quero virar, né? Isso que é a minha paixão. E aí eu fui prestar residência lá, no próprio zoo de Sorocaba, né? E óbvio que eu não passei, né? Então, explica o que é residência, pra quem não tá familiarizado. A residência é um período, né, pós-formado, que você fica ali de um a dois anos, né? Sendo supervisionado por profissionais mais experientes, né? E adquirindo experiência, né? Se especializando numa área, né? É igual residência médica mesmo, né? De médica de humanos, né? Então, no caso, se você tá fazendo residência numa área, você fica meio que dependendo do que aparece de demanda, não? É. Tipo, se você quer se especializar numa determinada... Aí eu não saberia citar um exemplo, mas... E não aparece nenhum bicho precisando daquele tipo de coisa, no período que você tá fazendo residência, você fica sem saber? Teoricamente, sim, né? Por isso que aí você tem que definir bem a residência, né? Então, ali era uma residência de manejo e medicina de animais selvagens em geral, né? Mas tem residência com cirurgia, com anestesia, então aí você direciona pra onde você quer, né? Aham. E ali era medicina de animais selvagens de zoo, né? E essa seria a residência, né? Que eu tava almejando conseguir. Mas era muito concorrido. Ah, é? Mas você faz tipo uma prova? É uma prova, é. Uma prova? Uma prova. E cheguei lá, prestei a prova e não passei, cara. E aí? Muito difícil mesmo? Decepção, né? Falei, caralho, e agora, né? Aí eu fui, deixa eu ver, depois da residência eu falei, pô, já que eu não passei na residência eu vou me matricular num curso de pós-graduação de selvagem. E aí fui lá, mãe, paga uma pós pra mim aí. E aí eu me matriculei numa pós do Instituto Qualitas, né? E fiz uma pós com o Parrali, né? O pessoalzão super conhecido aí. E pra mim foi legal demais, que aí eu tava lá no zoo, né? Era uma vez por mês. Então fazia pós em clínica, clínica e cirurgia de animais selvagens. Ah, era específico. E foi legal demais, assim. Foi bem voltado pra animais zoológicos mesmo, né? Hoje tem bastante pós pra animais pets, né? Pet de clínica, né? Pet exótico. Mas essa daí foi a 100% praticamente dentro do zoo, manejando os animais, anestesiando. Foi legal demais, cara. Aprendi muita coisa. Muita coisa lá. Foi quanto tempo? Dois anos. Dois anos de pós. Mas não chegou a ser um mestrado, assim? Não. É uma pós, né? Uma especialização mesmo. Uma especialização. Pode crer. Não é estricto senso, né? Que é o mestrado, né? Teve alguma cirurgia, assim, que você lembra dessa época, assim, que chamou atenção? Na pós, não. Era mais captura, contenção. Então você aprendia a capturar os animais, anestesiar, né? Mas cirurgia, assim, não tinha muitas, não. Quando tinha, era mais de animais, assim, menores, né? Tipo, uma iguana, um jabuti, né? É algo até mais relacionado com a clínica mesmo, né? De pets, né? Mas é nada, assim, que eu me lembro, assim, de chamar muito a atenção. E depois que acabou a pós, você teve que gerar algum produto, assim? Um material de conclusão e tal? É um TCC, né? De conclusão de curso. E o seu TCC foi o quê? Então, aí, ao mesmo tempo da pós, a pós era uma vez por mês só, né? Um final de semana, então, pô, não podia ficar tão vagabundão, assim, né? E ao mesmo tempo, assim, que eu entrei na pós, a paixão sempre foi os répteis, né? Eu falei, pô, vou aprender medicina de répteis também, né? E aí eu pedi um estágio no CEVAP. É um centro de estudos de venenos e animais peçonhentos em Botucatu, na Unesp. E ao mesmo tempo que eu estava ali na pós, eu entrei nesse estágio no CEVAP e fiquei ali estagiando um período, né? Então, eu fazia pós e ficava lá em Botucatu fazendo estágio no CEVAP. Mas o que você fazia? Aí era bastante manutenção, né? Eles têm um plantel lá para estudo e extração de veneno, né? Então, eu ficava fazendo a manutenção dos animais, algum animal que precisava de tratamento, cirurgia. Então, foi bem interessante ali. E passei alguns meses ali como estagiário, fazendo bastante coisa, aprendendo bastante coisa. E depois ali mesmo eu entrei no mestrado, né? Então, consegui passar na prova. Lá no CEVAP. É, pela Unesp de Botucatu. E acabei entrando no mestrado lá em Botucatu mesmo. E aí eu fiquei por lá mais um tempinho, em Botucatu. Aí você começou o mestrado antes de terminar a pós? Foi meio que tudo junto, assim. Comecei a pós e dois meses depois entrei ali no estágio e já engatei o mestrado. Então, eu morava em Botucatu e quando tinha a pós-graduação, que era em Campinas, eu pegava, tinha uma motinha, eu pegava a motinha e ia para Campinas. Eu fazia a pós lá. Era Campinas ou Americana, né? No zoo de Americana. Então, era essa a rotina aí. O que você fez no mestrado, velho? Aí lá no CEVAP, o pessoal lá desenvolveu um selante de fibrina, né? Derivado do veneno de cascavel. O que é um selante? É uma cola cirúrgica. Em vez de você usar fio para sutura, você usa essa cola cirúrgica. É um produto natural, né? Que não tem rejeição, não tem chance de contaminantes, nada. E super, super interessante. Muito bom. E o projeto era basicamente associar células-tronco nessa cola de fibrina. Ah, é? Porque para terapia de célula-tronco, a gente tem que manter a célula em contato com o sítio de interesse, né? Para ela ter aquele período para diferenciar no tecido que você quer. Olha só, cara. Então, é muito difícil, né? Você, por exemplo, fazer uma terapia intravenosa com célula-tronco, você fazer as células-tronco chegarem lá no sítio de ação e ficarem ali, né? E com a associação associando a célula-tronco na cola de fibrina, a gente conseguia manter a célula-tronco no local-alvo ali e ela tinha tempo de se diferenciar, né? Era bastante interessante. Olha só, cara. Muito a minha praia, assim, também não estava muito feliz. Estava feliz por estar manejando as serpentes, né? Mas, ao mesmo tempo, ficava bastante tempo em laboratório, que não era muito o que eu gostava, né? Mas desse trabalho, o que desenrolou, cara? Que é um negócio que parece bem interessante, assim, de uso médico, né? Sim, sim. Foi interessante que a gente conseguiu mostrar, né? Que a célula, o selante de fibrina produzido lá pelo CEVAP, ele era um excelente arcabouço, né? Pra manter as células-tronco no local. Então, ele mantinha as células viáveis, né? Não induzia nenhum tipo de diferenciação celular, então ele era neutro, né? E realmente mantinha elas no local-alvo ali, pra elas se diferenciar no que fosse necessário. Muito bom! Sensacional, cara! Nossa, top! Tecnologias novas! E aí, encerrando esse ciclo, Vini, o que você resolveu fazer? Então, aí, nesse tempo também, né? Nesse período aí de mestrado, de final de pós-graduação, especialização, né? Lá do Qualitas. O Paulinho, Paulinho Mangini, entrou em contato comigo. E um dos meus estágios curriculares, né? De final de graduação, eu fiz lá na clínica dele, lá em Curitiba, né? No Vida Livre. E ele me ligou, falou que ia ter um trabalho de campo, um resgate de fauna. E ele me chamou pra ir pro resgate. E aí, foi o meu primeiro trabalho de campo mesmo, né? Como veterinário. Ir pra campo e manejar algum tipo de fauna ali. Isso foi onde, cara? Foi no interior de São Paulo. São Joaquim da Barra. Olha aí. Foi um resgate de uma hidrelétrica. E lá que, assim, eu fiquei trabalhando lá com o Paulinho. Conheci o Alê, né? O Alexandre, do Instituto Amanduá. E a gente fez uma amizade muito boa ali. Aprendi bastante coisa, né? Foi bastante interessante isso daí. Nossa, sensacional. Cara, e aí, a partir desse primeiro trabalho, assim, E aí, você resolveu direcionar. Que esse foi o primeiro trabalho em campo mesmo, né? Pelo que você tá falando. É, foi o primeiro trabalho de campo mesmo. E aí, esse ciclo se encerrou, né? O resgate terminou. E o Paulinho acabou me chamando pra outros trabalhos, assim. Com espécies... Uma única espécie, né? Não um resgate de fauna. Sim, sim. Tem que pegar várias espécies, né? Tipo um projeto de pesquisa. É. E aí, a gente foi capturar bugio, né? Foi fazer a captura de algumas espécies aí. Bugio foi quando vocês estavam caçando? Foi, foi. Conta a sua versão aí dessa história, velho, Que a gente gravou com o Paulinho. Nossa, cara. A gente tava lá um mês, lá, Tentando capturar um grupo de bugio. E... Uma das melhores oportunidades, assim, Foi na beira da estrada. E a gente tava num local, assim, Que atravessava uma ponte, Era Minas Gerais. E do outro lado da ponte era o Rio de Janeiro. E uma das melhores oportunidades Foi na beira dessa estrada aí, né? Então, tava ele de um lado com uma arma anestésica, E eu do outro com outra arma anestésica, Um rifle, Uma espingardona. E, cara, passou, Eu lembro que passou um carrinho, Acho que era um golzinho, Com um casal de senhores, assim, Um senhorzinho, Uma senhorinha. E a mulher ficou muito espantada, né? Falei, Nossa, será que vai dar alguma coisa isso, né? E a gente continuou o manejo lá. Deu certo esse dia, Conseguimos capturar o bugio. Mas aquilo ficou na cabeça, né? A mulher passando com uma cara de assustada, né? A gente tudo camuflada na beira da estrada, Com uma arma na mão. E no final do dia, Quando a gente tava voltando pra casa, Foi passar em cima da ponte aí, Que era a fronteira, né? Rio Minas. E, cara, Tinha uma blitz enorme de polícia, né? Os caras fechando a ponte, E parando todos os carros, né? Aí a polícia perguntou pro Paulinho, Se ele tinha visto uns caçadores. E a gente realmente tinha visto, Alguns dias atrás, Mas um pessoal muito longe lá no meio do mato, né? Com cachorro e tudo mais. Mas o Paulinho não se tocou, Que os caçadores eram a gente. E ele falou, Não, eu vi o pessoal lá longe, Não sei aonde aí, Com cachorro. E eu fiquei quieto, Só ouvindo, né? E o policial, Não, Foi mais perto aqui nessa região, né? Perto da ponte. E ele não percebeu. E o policial falando assim, Não, tem um pessoal com armamento pesado, né? E aí depois eu falei, Caralho, Paulinho, Era a gente. Você não percebeu, não? Com mira, telescópio. Foi isso daí. Caramba, velho. Como é que você está falando? Vocês ficam lá 30 dias tentando, Todo dia vocês vão para o mato, E fica lá em cima do bicho, Explica para a minha tia. Como que é uma expedição dessa, cara? É, aí é de acordo com a espécie Que você está trabalhando, né? Então, A nossa metodologia ali, Era a busca ativa mesmo, né? Então, A gente sabia os horários de atividade, A gente tinha uma noção De onde eles ficavam, Os grupos, né? Então, a gente ia para lá, Acompanhava, Ficava acompanhando eles, Praticamente o dia todo, Em algum momento do dia, Eles dormiam, Então, a gente não tinha muito o que fazer, Mas enquanto eles estavam andando, A gente estava atrás, E tentando uma oportunidade de tiro, né? Para fazer a contenção química, A distância, né? Aham. Era mais ou menos isso daí. E aí, todo dia, Mesma coisa. Todo dia. Até achava a condição ideal. Acordava cedinho, né? Porque assim, No dia anterior, A gente marcava o local Que eles dormiam, né? Então, a gente acordava cedinho Para chegar lá, E o grupo estava acordando ainda. Então, chegava cedinho, O grupo estava levantando, Então, aí a gente sabia Onde eles estavam já, né? Olha aí. Começava a acompanhar eles Durante o dia todo Para tentar uma oportunidade de captura. Aham. Assim que começou a sua experiência, Assim, Mais direcionada, A espécie. Isso. A trabalhar. Aí eu pensei, né? Pô, Lembrei do meu vô lá, Quando ele me deu o 38 na mão. Pô, Eu sempre gostei, né? Dessa questão, Eu sempre tinha um interesse, assim, Por arma, né? A própria ferramenta, assim, Me chamava muito a atenção, né? E aí eu falei, Caramba, Eu sou veterinário, né? E trabalhar no campo é legal demais, Vamos tentar unir, assim, O que eu gosto, né? Do animal, Com um pouco das armas, né? E aí eu fui direcionando A minha trajetória profissional para isso, né? Então, Aprender a capturar vários grupos, né? O máximo possível de grupos, né? Tipo, Primatas, Trabalhei com Anta, Lá com a Patrícia, E aprendendo as técnicas de captura De diversas espécies Para ir aprimorando Essa questão de usar arma anestésica, né? Fazer contenção à distância, Então, Isso eu consegui unir, né? Eu gostava de arma, Eu gostava da veterinária, Da anestesia, E fui mesclando isso daí, Fui fazendo esses trabalhos. Então, Vini, Que assim, É, Eu já comentei isso até com o Paulinho, Porque o veterinário, Ele acaba tendo que lidar Com um monte de espécies, E isso envolve um monte de metabolismos, Um monte de fisiologias diferentes, né, cara? E isso faz com que você tenha que estudar bastante, né? Para poder se atualizar, E entender o que funciona melhor para uma espécie, O que funciona melhor para a outra. E se tem uma coisa que é a unanimidade, assim, De todo mundo que a gente conversa, Que trabalhou com você, Que você é um profissional sensacional, assim, né? Um cara super sério, E que desenvolve e executa super bem, Então, assim, Como que você se prepara Para essa parte técnica, assim, Para se preparar para diferentes espécies, Diferentes situações? Pô, cara, Eu acho que eu só tenho a mira boa um pouco, Um certo dardo lá, Mas, é, Mas, Eu sempre procurei, assim, Sempre acompanhar alguém que já fez, né, O trabalho, né? Então, Uma pessoa com a experiência prévia, né? Então, Para eu adquirir conhecimento dessa pessoa, Que já trabalhou com a espécie, né? Então, Com o Paulinho eu pude trabalhar ali com algumas espécies, Aí depois eu acompanhei a Renatinha, Que trabalhava com as antas, né? Com a Patrícia, Então, Ela me ensinou muita coisa, Então, Eu sempre fui acompanhando esse pessoal, assim, Mas, Tem vezes que você não tem jeito, cara, Você tem que ir lá, E estudar mesmo, Parar, Pôr a cara no livro lá, E ver como que é, né? Fisiologia, Comportamento, né? É muito importante conhecer comportamento, Saber se aproximar do animal, né? Para fazer o tiro, Ler bastante o ambiente, né? Pegada, Essas coisas, Tem que saber rastrear, Então, É basicamente isso daí. É, Tem um pouco de caça, né? Envolvida, É, E eu acho que... No sentido de localizar o animal, Rastrear. E essa vivência com o meu avô lá na fazenda, né? Indo lá passar as férias com ele, Andando no mato, Eu acho que bastante coisa, assim, Eu fui aprendendo com ele, né? Aprendendo a andar no mato, Vendo bastante bicho, né? Bastante coisa, Então, Acho que isso daí ajudou bastante, Crescer no interiorzão, né? Contato na infância, né? É. É uma coisa que a gente sempre vê aqui no podcast, né, cara? Que massa, cara. Teve alguma captura, assim, Que te chamou mais atenção, Que você lembra, assim, Dessa época que você estava rodando por vários projetos? Nossa, Deixa eu ver. Cara, Teve um bicho que eu trabalhei, Uma espécie que, assim, Me impressionou, né? Eu falei, O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu vou morrendo. Eu fui auxiliar uma menina, Que estava fazendo o doutorado dela com a ariranha, Então, Ela fazia essa parte de genética populacional. Eu não precisava capturar e anestesiar, Então, Eu fui lá, Eu fazia o tiro com o dardo de biópsia, né? Qual que é a diferença? O dardo, Ele bate no animal, Ah, E ele tira um pedacinho de tecido, né? Não envolvia captura nem anestesia, né? Mas a ariranha, Pô, cara, É um bicho interessante, né? Um bicho que põe medo até em onça, né? Eu gostei, Lidia, né, Putz? E, Nossa, Primeiro contato, assim, Eu me lembro, A gente de barco, né? A gente achou uma toca, E a gente encostou o barco próximo, Foi a primeira vez, assim, Que eu tive um contato com eles mesmo, né? E, Aí eu falei, Não, Me coloca no barranco, Que eu vou ficar aqui, Fazendo uma espera aqui, né? E a gente ouvia dentro da toca o barulho de filhote, né? Eu falei, Não, Os adultos vão voltar a qualquer momento, né? E eu fiquei ali no barranco, Esperando, Esperando, Cara, E, Assim, Não tinha muita noção do comportamento do bicho em vida livre, né? Nunca tinha acompanhado de perto, Só tinha visto em Zoo, né? E na hora que eles chegaram, cara, Eles me perceberam muito antes de eu perceber eles, Já chegou três indivíduos, assim, Ficou de pé na minha frente, E começou a vocalizar, Caramba, Falei, Caralho, O que que eu tô fazendo aqui, né? Caramba, E aí? Nossa, Deu medo ali, Eu queria subir numa árvore e ficar lá quieto, E não descer nunca mais. Caramba, Mas foi legal, Foi legal demais, A gente rodou bastante, né? Tocantins, Pantanal, Goiás, Araguaia, Puta, Foi legal demais, cara. Mas o que que aconteceu depois? Você se afastou das ali, né? Aí, cara, Eu saí o mais, Fui o mais longe possível da toca, Já chamei o barco e falei, Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem mais segura, né? Não posso ficar aqui perto do buraco dela, Da toca dela, Ainda mais com o filhote. Faz sentido, né? Mas foi legal, Aí com o tempo você vai conhecendo, né? Vai aprendendo a se aproximar, Vai entendendo mesmo o comportamento da espécie, né? E, pô, Foi legal, Foi um trabalho bem legal esse daí. Muito bom, cara. E aí, Vini, Como que você foi desenvolvendo a partir daí? Você começou a se vincular a projetos específicos, Com frequência? É, então, Aí chegou um momento, cara, Que eu tinha conhecido o Alê lá no resgate, né? Lá atrás, no resgate com o Paulinho, Com o Alexandre Martins. Isso. E a gente acabou fazendo outros trabalhos juntos, né? A gente coordenou outros resgates, E o Alê sempre foi do Instituto Tamanduá, né? E teve um momento que, Teve aquele acidente com a Flavinha, né? E tinha o curso de campo lá no Pantanal. E o Alê falou, Vini, não tem como você ir no curso de campo Pra capturar os animais, né? E aí eu fui. Foi o primeiro contato, assim, com o Instituto Tamanduá. Fui lá pro curso no Pantanal, Pra fazer as capturas, né? Pro curso, As anestesias. E, cara, paixão à primeira vista, né? Conheci a Flavinha, Puta que pariu, né? Aí o Alê, né? Já conheci a Karina. Puta, cara. Eu falei, é aqui que eu quero ficar, né? Me apaixonei pelo Instituto, pelo pessoal. Que legal, cara. E aí acabei... Isso foi quando? Isso foi em 2013. Aham. 2013. E aí me integraram na equipe deles. E acabei ficando até hoje. Muito bom, cara. Mas aí você começou a acompanhar também as capturas do Instituto. Aí a primeira saída, assim mesmo, depois do curso, foi com a Camila Luba, que trabalhou com o Tamanduá, a parte reprodutiva, né? Então, fui pra campo com ela, a gente capturou bastante bicho, bastante Tamanduá, e a partir daí eu comecei a fazer as campanhas de captura mesmo, né? Utilizando essa questão de conter a distância, né? Com o uso de armas, arabatana, né? E, puta, experiência fora do normal, né? Tá do lado dos feras mesmo, dos Xenardra, né? Ale, Flavinha. É, galera top mesmo, né, cara? É, os caras são fora de série, né? E aí daqui você capturava o bicho mais aonde, cara? Daqui da onde, se diz assim? Daqui da onde a gente tá, do Pantaná. Aí, quando eu me envolvi com o Instituto Tamanduá, a gente capturou bastante bicho aqui na região de Aquidauana, né? Aí a Flavinha sempre tinha alguma demanda, assim, né? Então, muita gente que tava fazendo pesquisa, entrava em contato com ela, né? E a Flavinha falava, não, eu tenho uma pessoa pra capturar pra você. E ela, porra, é o Vini, né? Ele vai lá e vai capturar. Tá, então, aí eu participei de um projeto com tatus, né? A gente capturou várias espécies, peba, galinha, tatu bola, né? Olha só. É, pra fazer implante de rádio intracelomático, né? Intracavitário, na verdade, né? Explica pra minha tia lá. É muito difícil, né? Colocar um rádio pra monitoramento em tatu, né? Então, um rádio de colar, não tem como, né? O bicho não tem pescoço. Faz sentido, né? E o pescoço é mais largo que a cabeça, não para, né? Então, é um rádio de implante mesmo. Então, você anestesia o animal, você abre a cavidade dele ali e solta o rádio ali dentro, né? E fecha. Então, o rádio fica dentro dele, não tem complicação nenhuma, assim, não atrapalha em nada. E dá pra monitorar o animal muito bem. Mesmo ele ficando rente no chão, assim? Quando ele tava dentro da toca, assim, o sinal dava uma diminuída um pouco, né? Mas, dependendo do tamanho, assim, do bicho, né? Se fosse um tatu maior, aí funcionava super legal. Até com os menores, né? O tatu bola, o radinho era do tamanho de uma moedinha de um real, né? Mas foi legal demais. E aí, eu comecei a fazer esses trabalhos, assim, bastante com o Xenartre, né? Por conta de estar no Instituto da Mandoá. Em várias regiões. É. Por exemplo. Nossa, cara, deixa eu pensar aqui. Então, eu fui pra... Esse, em específico dos tatus, né? A gente foi pra Inhumirim, Serra do Amolar. Olha aí, cara. Legal demais, Serra do Amolar, né? E foi legal, deu pra rodar bastante aqui na região do Pantanal mesmo, né? Foi bastante interessante. Quando que você resolveu fazer doutorado, cara? Aí, foi numa dessa também, né? De capturar pra projetos de pesquisa, né? A Tati, uma amiga que tinha trabalhado com a gente nesse primeiro resgate, lá com o Paulinho também. Ela tava fazendo um doutorado dela numa universidade da Alemanha. Mas o doutorado dela era em Fernando de Noronha. E ela tava trabalhando com uma espécie invasora, o Mocó. É muito doido ter Mocó e Fernando de Noronha, né, cara? E aí, eu fui pra lá auxiliar ela nas capturas e anestesia também. E, pô, cheguei em Noronha, né? Legal demais, né? E quando eu cheguei lá e vi, pô, aqui tem um réptil endêmico, né? Falei, caramba, um réptil endêmico. Aí, já, pô, réptil. Já lembrei da infância, né? Tudo que eu sempre gostei. Falei, vou fazer outro projeto aqui de pesquisa, né? Já tinha feito mestrado com réptil. Falei, vou, vou... Quero trabalhar com esse lagartinho. Não tinha praticamente nada com ele feito, né? Tem nome comum, assim, ou não? O nome popular dele lá no arquipélago é Mabuia. Mabuia? Mabuia, né? Parece um indivíduo do gênero Mabuia, né? Mas não é. Ele pertence ao gênero Traquileps. Traquileps. Traquileps só tem na África, né? Tem mais de 70, 80 espécies de Traquileps. Tudo relacionado ali ao continente africano. E a única espécie de Traquileps que tem nas Américas é lá em Fernando de Noronha. Caramba, cara. Bicho, é... Então é uma coisa de doido, assim. Ele veio, acredita, né? Que ele veio migrando lá pra uma migração transoceânica. E ele chegou em Fernando de Noronha, né? Se estabeleceu lá e especiou. Virou o Traquileps Atlântica. Que loucura, cara. É, um lagarto único, cara. Com um... Puta... Me apaixonei, né? Na hora. Você sabia que existia antes de ir lá, não? Não, não sabia. Não sabia. Realmente não sabia. Que legal, cara. E assim, meses antes de ir, né? Você já começa a pesquisar umas coisas. Eu falei, pô, ali tem um lagartinho, né? E... Aí quando eu cheguei lá, eu vi e gostei demais, cara. E falei, pô, quero... Vou ver se dá pra fazer alguma coisa com ele, né? E aí foi que a gente pensou no doutorado aí. E aí eu entrei no doutorado. Comecei. Mas aí como que é? Você procurou um orientador? Falar, quero trabalhar com esse lagartinho. Então, nós éramos um grupo de pesquisa ali trabalhando em Noronha, né? Com as espécies invasoras, né? Pertencentes à TRIAD, né? Instituto Brasileiro para Medicina da Conservação. Aí a gente desenvolveu um projeto ali meio que vinculado com a TRIAD, né? E o Ricardo Dias, da USP, que fazia parte da TRIAD, ele foi meu orientador. Olha aí. Então aí eu prestei lá no programa de epidemiologia e entrei como orientado do Ricardo Dias, lá da USP. Você fez doutorado na USP? É. Olha aí. Aham. Como que é o processo de seleção? Ah, aquele, o básico de sempre lá, né? Foi apresentação... Prova inglês, correto, entrevista? Prova inglês, entrevista. Aham. Foi isso daí. Olha aí, cara. É. Aí você passou uma temporada lá? Aí foi legal que bem na seleção eu tava junto com o Fabrício, o Fabrício que eu tinha feito, o Fabrício do Zoo de São Paulo, né? Tinha feito o estágio lá no Zoo de Sorocaba e, pô, encontrei ele lá de novo e a gente no mesmo departamento lá. Olha aí. Foi legal demais também, cara. Que massa, cara. Foi bem, foi um período bem legal ali fazer o doutorado pessoal ali da USP. E como que foi essa rotina de voltar pra universidade, estudar e fazer disciplina? Aham. Eu tive que esquecer um pouco o campo, né? Uhum. E aí eu peguei firme lá logo no início pra já matar todos os créditos de uma vez. E já consegui pra poder fazer o campo também, né? Tanto o campo do doutorado como um trabalhinho ou outro ali de consultoria também, tentar associar as duas coisas, né? Mas foi bem interessante. Então a gente ia pra Noronha, assim, umas duas vezes por ano. Cada ida a gente ficava de 20 a 25 dias lá em Noronha, coletando, né? Fazendo a parte de campo mesmo, né? Você marcava os bichos? Marcava. O doutorado foi basicamente estudo populacional, dinâmica, né? A parte de saúde. Então a gente fez um levantamento de saúde ali com suave, né? O que poderia estar rolando na população. E a parte reprodutiva, que não tinha praticamente, não tinha muita coisa, né? Sobre reprodução. E aí quem, porra, quem quebrou um galhão foi a Selma. Selma Almeida, do Butantan. E onde eu fiz toda essa parte reprodutiva lá no Butantan junto com a orientada dela, a Serena. Nossa, e assim, foram parceiraços, assim. A gente fez todas as análises reprodutivas lá no laboratório. Foi muito legal isso daí. E tá no Butantan também, né? Lá o... Sempre... Só eu dei de molequinho. Quero ir no Butantan. Toda vez que passava por São Paulo com o meu pai, ele tinha que me levar no Butantan. É mesmo? E esse bicho, cara? E aí? Não se conhecia muito sobre ele, né? Tinha poucos artigos, assim, né? Um artigo até que falava um pouco de história natural. Mas, assim, não se tinha muita informação da população. Como que ela tava, como que não tava, né? E a gente viu que, pô... Um bicho endêmico, né? De uma ilha oceânica. Um arquipélago, né? Relativamente pequeno, né? Então, esse animal merecia um pouco de atenção ali, né? Uhul. Um animal com funções, assim, ecológicas bem interessantes na ilha, né? Um réptil polinizador, né? Como assim? Lá em Noronha tem uma árvore que chama mulungu, né? Então, Noronha, hoje em dia, não tem uma fonte de água doce, potável lá no arquipélago, né? Então, na época... E lá, assim, a estação do ano é bem característica, assim, né? São meses e meses de chuva e meses de seca, né? E na estação da seca, o mulungu, ele floresce, né? Ele solta a flor dele lá, uma florzona vermelha, alaranjada. E dentro dessa flor, forma um reservatório de néctar, de até sereno, assim, da noite, né? Acumula uma água ali dentro da flor. E os animais usam como recurso hídrico ali, né? A flor do mulungu. Então, os mabuyas, né? Os traquilepsos, eles vão visitando de flor em flor e acabam tendo essa função de réptil polinizador, cara. Que interessante, bicho. Muito legal, legal demais isso daí. E você documentou isso? Já era conhecido pra essa espécie? Já era conhecido, já. Ah, olha só. Mas é muito interessante, né? Sim, sim. Essa relação, né? Essa coevolução, né? Dos dois ali, né? Muito interessante, cara. E você entrou pro seu doutorado também? Alguma avaliação que você fez disso, né? Não, da polinização não. A gente fez um registro de luta-combate, né? Que isso daí não tinha. Ah, é? Então, até foi aceito agora um trabalho disso. Logo deve estar saindo. Do combate pra defesa de território e acasalamento ali, né? Então, os machos, eles entram em combate mesmo. É muito legal. Tem toda uma dança deles dois. Mas é ritualístico assim ou ele se atraca mesmo? É, é um... Começa com um ritual, né? Um display corporal. Um se mostrando pro outro. Eles ficam na ponta das patas, assim. Tem achatamento lateral do corpo. E depois eles quebram o pau mesmo, cara. É mordida. Arranca um pedaço de rabo. Foi bem legal. A gente conseguiu registrar vários vídeos de todo esse encontro agonístico, né? Entre eles. E a Selma gostou demais, né? A Selma tem vários trabalhos publicados com essa questão de comportamento, né? Reprodutivo. E, puta, foi bastante interessante isso daí. Olha só, cara. Aí vocês escreveram um paper mesmo sobre isso. É, sim. Que da hora. E aí você defende, Vini? E aí? Foi tranquila essa defesa? No final, do meio pro final, como a gente tava lá em Noronha trabalhando com espécie invasora, a gente trouxe um pesquisador estrangeiro, né? Visitante, né? Num programa lá no PVE. Então a gente trouxe um pesquisador da Nova Zelândia pra trazer tecnologia, pra auxiliar a gente, né? Trazer conhecimento pra gente manejar as espécies invasoras em Noronha, né? E ele fez um convite. Falou, pô, Vini, você não quer passar um tempo lá na Nova Zelândia? E a gente tinha bolsa pra isso dentro do PVE. É, eu acabei indo pra Nova Zelândia, fiquei um período lá com ele. Olha só, cara, que legal. Você já tinha experiência no exterior? Não, só na Bolívia. Aí eu fui lá pra Nova Zelândia, foi muito legal, porque ele tinha vários orientados lá e eu pude acompanhar o trabalho dos orientados, ajudar em captura de aves em ilha, de mamíferos invasores lá, os possum, né? Os gambás, os redhog. Puta, foi legal demais, cara. Foi uma puta de uma experiência, sim. Mas aí, qual que era a sua rotina lá? Você acompanhava os projetos e conforme a necessidade você ajudava as capturas e tal? É, era basicamente isso. Então, eu fui pra lá, já meio que com os projetos meio engatilhados, né? Então, ah, vai ter campo de tal orientado em tal data. Então, eu cheguei num dia, desci no aeroporto, no dia seguinte eu já entrei no carro e atravessei, assim, a ilha norte lá da Nova Zelândia e fui pra uma fazenda. É, trabalhar com um projeto de leptospira, de uma orientada desse nosso pesquisador, né? Exterior, o James, James Russell. E a gente ficou numa fazenda, numa fazenda de gado, de leite, capturando tudo que tinha lá, cara. Rato, camundongo. Pra achar reservatório? É, pra fazer pesquisa de leptospira. Aham. E, então, ia pra campo, armadilhava, passava, é, conferindo a armadilha no dia seguinte. Mas foi uma doideira, assim, Nova Zelândia é muito frio, cara. Eu nunca gostei de frio. Saía de manhã pra trabalhar, tava menos não sei quantos graus, cara. Cheio de neve, gelo, sei lá. E aí saía com cinco camadas de roupa, né, no corpo. Aí, em dez minutos, tava morrendo de calor, aí tirava a roupa, tava morrendo de frio. Nossa, era uma luta fazer campo lá, cara. É muito difícil. Suava, tirava a roupa, aí começava a congelar o suor. Morrer de frio, aí põe a roupa de novo. Olha, ninguém te deu uns toques, não, cara. Não sabia onde deixar a roupa pra carregar armadilha. Difícil, cara. Mas foi legal. Foi, puta, uma puta de uma experiência, assim. Mas você pegou o bicho maior lá, ou não? Os maiores eram os possums, né, os gambazão deles lá, né? Gambazão. É. Pode crer. Um invasor da Austrália, né, que foi pra Nova Zelândia. Esses eram os maiores mesmo. Depois eu fui acompanhar um outro projeto, que era com o Stress, em uma ave lá de uma ilha. Então a gente ia de caiaque, atravessava pra ilha de caiaque. Olha só. E Stress, né, você tinha que... Era uma ave, cara, eu não lembro a espécie, mas a gente fazia uma vocalização, assim, com a boca, um barulho, a ave caía da árvore, cara, no seu pé, assim. Era um negócio muito doido, assim. Você vocalizava, ela pulava da árvore e caia no seu pé. E aí você pegava ela. Que que é isso, cara? Era uma técnica que eu nunca vi. E aí era como dosagem de hormônio, né, no sangue. A gente... A partir do momento que a gente colocava a mão na ave, a menina lá, a pesquisadora, ela ligava o cronômetro e a gente tinha que coletar o sangue em menos de um minuto. Por quê? Por conta da alteração do estresse, né, não influenciar na amostra. Ah. Pegava a ave na mão e em menos de um minuto tinha que coletar o sangue dela. Pô, e não é fácil achar fazer coletiva de ave, né? Mas, pô, foi legal, cara. Foi bem legal. Então a gente tava bem sincronizado ali, equipe. Aham. E cada um tinha uma função muito rápida ali e foi legal. Era o que? Cortisol? Eu acho que era, cara. Ah, pode crer. Aham. Você ficou quanto tempo lá, Vini? Eu fiquei de seis pra sete meses por aí. Aham. É. E aí você voltou pra defender? Isso. Aí voltei pra qualificação. Então eu tinha que qualificar ainda com dois anos e pouquinho, né, de doutorado. Aí qualifiquei e logo, depois de um tempo, foi a defesa, né? Uhum. Juntando os dados todos do lagartinho lá. Isso. Você usou alguma coisa da Nova Zelândia? Não. Só conhecimento. É. Foi legal essa experiência. Foi muito enriquecedor, assim, cara. Eu aproveitei bastante lá. Que legal, velho. Que legal. E aí, Vini? Recém-doutor? O que você foi fazer? Então, cara. Aí tinha voltado a Nova Zelândia, né? Já fiquei um tempinho fora do mercado, né? Uhum. E as verbas de pesquisa cada vez menos, né? Cada vez menos, assim, diminuiu um pouco os trabalhos, né? Depois as capturas diminuíram um pouco, né? Assim, os projetos de pesquisa aparentemente deram uma diminuída boa. Então não tinha uma constância, assim, de captura, de projetos, né? Pra eu fazer consultoria. E aí, depois eu acabei voltando pro resgate de fauna, cara. Então hoje eu tô lá em São Luís, Maranhão. Coordenando um resgate lá. Vai fazer três anos que eu tô lá. É interessante porque lá a atividade dura de seis a sete meses por ano. E depois eu tenho esse período livre, né? Teoricamente livre. Que aí eu consigo me dedicar bastante ao instituto, tamanduá. Fazer as capturas, as campanhas, né? Então, recentemente a gente começou o trabalho lá com as preguiças de coleira na Bahia, né? Então eu vou encaixando, cara. Consultoria, com instituto e tô levando, assim. E qual que é a rotina no resgate, cara? Aí a rotina, cara, é o padrãozão de resgate mesmo, né? Moro lá em São Luís mesmo, na capital. E eu vou pro empreendimento de manhãzinha. A gente tem uma equipe lá, né? Quando tá acontecendo as atividades de supressão vegetal. E acompanhando, cara. Dando assistência pra nossa equipe lá, com veterinários, biólogos contratados. E fazendo o acompanhamento da supressão vegetal. Capturando os animais, marcando, translocando. Resgate mesmo, bem... Isso, todo dia. Todo dia. Todo dia tem bicho lá. É, bastante bicho. A gente acha. O resgate, né? O principal objetivo é o afugentamento, né? Então, a gente tá ali direcionando o sentido da supressão, né? Pra quem tem capacidade de deslocamento ir por conta própria, né? Ao invés de sair tirando tudo. É. Não, a gente direciona mesmo a supressão ordenada, né? Com um direcionamento pros remanescentes florestais. E os animais que tem capacidade vão por conta própria, né? E a gente acaba interferindo ali, auxiliando quem não consegue... Não tem essa capacidade de deslocamento tão grande, né? Por exemplo? Pequenos répteis, anfíbios, pequenos roedores, né? Pequenos mamíferos. E bicho preguiça. Bicho preguiça tem bastante lá. Lá é varia gatos? Lá é varia gatos. Acreditamos que sim, né? Mas é varia gatos, sim. Lá é brádicos varia gatos. Então, essa é a sua rotina atual, Vini? É. Tô lá no Maranhão, curtindo o Nordeste lá. E tô por lá, cara. E aí você vai revezando. Isso. E aí, essa época do ano sempre tem, né? É outubro, a gente tá aqui no Pantanal, né? Fazendo curso de campo. E aí venho pro curso. Saindo daqui, volto lá pro Maranhão. Final do ano, volto pra ver os pais em Lins, né? São Paulo, montar a saudade. E é isso. Pô, Vini, e assim, é... 90% de todo biólogo que eu conheço sonha fazer exatamente o que você faz. E assim, que dica que você dá pra galera que tá começando aí na veterinária, que tá na graduação, né? É, até na biologia também, né? Pra direcionar, assim, pra ter um... Que tenha interesse, né? Que tenha perfil pra um trabalho mais de manejo, né? De ter uma lida com os bichos mesmo, no dia a dia e tal, e captura. Ah, cara, eu acho que é primeiro, assim, a gente fazer o que a gente gosta, né? Fazer o que a gente gosta, porque aí a gente acaba fazendo bem feito, né? Isso é o principal, né? E ter persistência, né? Não é uma área fácil, né? De certo modo, é um pouco fechada, né? Então, se a gente receber um não aqui, não desanimar, cara. Manter a persistência ali, resiliência e seguir tentando, seguir estudando, se aperfeiçoando, né? E pra você, uma hora, conseguir emplacar alguma coisa, né? E conseguir mesmo o que você tá querendo, né? Fazer o que você gosta, né? Acho que é isso. E nesse sentido é muito legal, até essa questão do curso aqui, né? Vindo no curso de campo do Pantanal, que bata muita mão na massa, né, cara? Hoje de manhã, você tava dando instrução ali com rifle anestésico, né? Como é que funcionam os procedimentos. Teve técnica de contenção de répteis. Vai ter captura com mamíferos. Bem prático, né, o curso. Nesse sentido de quem tá na graduação, ou até jovens profissionais que têm interesse em, pelo menos, ter um primeiro contato com esse tipo de manejo, né? Sim, é. Puta, cara. Na minha época, se tivesse um curso desse, com certeza eu teria feito, né? Porque é um curso voltado pra biólogos e veterinários, né? Tanto o pessoal formado como os estudantes, né? E a gente trabalha pelo menos os três grupos aí, aves, répteis e mamíferos. E, puta, é legal demais. Então a gente tem a parte teórica e depois a gente vai pra campo pra colocar a mão na massa, né? Aprender a capturar aves, aprender a capturar os répteis, os mamíferos, né? A anestesia, coleta de material biológico, instalar radicolar, colete, né? Puta, é... Eu não quero puxar pro nosso lado, não, mas é um curso muito completo, assim, cara. A gente sempre traz palestrantes internacionais, o pessoal que tá realmente trabalhando com conservação há bastante tempo. E, puta, cara, eu acho... Eu sou apaixonado por esse curso aqui do Pantanal. Não, é muito diferenciado, né, cara? Muito diferenciado mesmo, assim. E eu queria também... Pô, a sua didática é muito bacana, cara, assim. Vendo a forma que você tá orientando as pessoas. Inclusive em questões que, assim, é um manejo e até envolve um certo risco, né? Mas o grau de profissionalismo, né? Vendo você e o Paulinho dando instrução pra manejar um jacaré com pessoas que não tiveram um contato prévio, assim, mas a confiança, a tranquilidade e a clareza com que vocês explicam as coisas e seguem passo a passo os protocolos faz com que seja uma coisa bem suave, né, cara? Eu fiquei bastante impressionado, assim, nesse sentido. É, então. A gente trabalha com animais que podem promover um acidente grave, né? Se a gente não manter o foco e não seguir o protocolo certinho, né? Então isso é fundamental aqui. A gente tem diversas camadas aqui de protocolos de segurança, né? Pra que não aconteça nada e pensando nos alunos, né? A gente quer que os alunos desempenhem a atividade, né? Não só a gente fazer e ficar olhando aí, de nada adianta, né? Mão na massa. Até pro jacaré, por exemplo, né? Então tem algumas cordas a mais pra contenção de boca, pro próprios alunos conseguirem acessar o animal, né? Fazer a contenção física. Então é voltado pra eles mesmo. Pro pessoal colocar a mão na massa e treinar, né? E aprender como que faz. Sensacional, Vini. Pô, cara, eu tô super feliz, assim, de ter essa oportunidade de trocar essa ideia com você, cara. A gente tá aqui, né, vários dias juntos aqui. O cara super bacana. Eu falei, nossa, ainda tive que ficar convencendo você gravar, né? Ah, cara, porra, eu ouço todo dia o podcast de vocês há bastante tempo. Eu falei, caramba, cara, como que eu vou fazer parte disso? Não tá na minha hora ainda, não. Tá, velho, não. Tá sim, tá sim, cara. Você é um cara muito bacana e, poxa, para pra pensar na sua biografia, né, cara? Você tem experiência pra caramba, bicho. E super competente profissional e quem sou eu pra avaliar também, mas, pô, admiro muito seu trabalho, cara. E muito acima disso a leveza e a tranquilidade, assim, da sua didática e da forma de trabalho, porque é um trabalho que envolve um desgaste físico, né, ao longo dos dias, assim. E, poxa, sempre aí tocando ideia, rindo e orientando todo mundo lá, pô. Fiquei muito feliz mesmo de poder receber você aqui no podcast, cara. Pô, cara, fico honrado aí de ouvir você falando isso pra mim. Que isso, filho, pô. Obrigado demais, cara. Obrigadão mesmo, adorei, cara. O convite fiquei, confesso que fiquei extremamente ansioso aqui. A latinha de cerveja tá aqui do lado. Ih, pô, cara, mas, pô, legal demais. Obrigado mesmo. Puta. Sensacional. Sensacional! Seguimos. Na caixa de TVS, vamos terão tuas, YS. Obrigado. Obrigado.